Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Temos aqui vários produtos novos de várias marcas e vamos experimentar muitos produtos de tudo, tanto rosto, olhos, lábios. Nos lábios então vamos experimentar um monte de produtos novos e vamos então pôr à prova estes produtos e fazer este look que eu tenho aqui no rosto hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como sempre, isto não é bem primeiras impressões, mas eu acho que ainda não o mostrei aqui no canal, portanto, hoje vamos ter incorporado aqui nestas primeiras impressões de vários produtos. Vamos também ter como paleta de olhos a Natasha Denona Face Glam Face Palette, que apareceu já no meu vídeo de Natasha Denona nos meus favoritos do mês. Tenho estado a amar isto, mas ainda não vos mostrei aqui no canal, apercebimo. E então vamos utilizá-la como a nossa paleta de olhos hoje. Como já vos mostrei, ela traz então um iluminador, um blush e depois 5 sombras de olhos que eu tenho estado a adorar. Isto vai ser a minha paleta to go para viagens. Vou então só pôr um bocadinho de primer de palpeiras e vamos então começar pelos olhos e com estes tons lindíssimos desta paleta. Aplicar este, estes dois misturados na arcada e depois este na pálpebra toda. Vou pegar no castanho mais escuro, que é o smoke, e vou pôr na pálpebra toda. Vou só deixar um espaçozinho sem nada aqui no canto interno, porque vou querer pôr um dos dourados. Sem sombra adicionada, vou só misturar aqui estas duas cores muito bem espalhadas. Este é tipo smokey eye, castanho mate muito fácil de fazer. E agora vou pegar num dos dourados, mais neste inner corner, vocês têm este mais escuro e este inner corner, vou no mais claro e vou pegar aqui com uma dedo menina e vou pôr aqui no canto interno. Não vou pôr já para baixo, para a linha das pestanas, porque ainda tenho que corrigir a olheira, mas a ideia depois é tipo fazer assim tipo um raiado também em baixo, ok? Agora, quero experimentar o eyeliner. Eu fui esta semana ao evento da Sephora, ao evento de Natal da Sephora, e eles deram um saquinho com alguns produtos para experimentar e então decidi incorporá-los aqui neste vídeo. Nesse saquinho vinha o eyeliner da marca da Ram Beauty, a marca da Ariana Grande, Ram Beauty. Há malta desse lado quando eu digo Ram Beauty, acham que eu estou a dizer Rare Beauty, calma. Ram, é só porque é assim que se diz. Este então é o eyeliner no botão Midnight Black. É um eyeliner preto, basicamente assim e é em caneta, assim com este pincel. Portanto, bora lá experimentar. Eu quando fiz aqui o vídeo a experimentar produtos da Ram Beauty, não experimentei o eyeliner, portanto hoje é uma boa oportunidade para experimentarmos. Eu tenho feito este look sem eyeliner, mas acho que não vai ficar mal utilizar aqui um eyeliner preto. Bora lá então, eu normalmente começo sempre pelo meu olho pior e vamos ver como é que este eyeliner funciona. Devo dizer, é preto, é bastante fácil de aplicar, no entanto, eu não amo esta ponta porque é ponta de feltro em vez de pincel e eu sinto que a ponta acaba por ficar muito molinha, acaba por não ser tão firme quanto eu preciso e acho que com o tempo vai acabar por secar, que é o meu problema com as pontas de feltro. Mas não achei uma má fórmula, acho que não estou a conseguir, por a ponta ser assim muito molinha, não estou a conseguir fazer um canto interno tão bem quanto gostaria. Não é mau, mas não é mais. Vamos ao outro olho. Não estou a maior fã deste eyeliner. A Rihanna Grande, I'm not in love. I'm not in love. Ok, vou tirar tudo o que tenho aqui por baixo com uma toalhita que eu pus aqui, deixei aqui um bocadinho de sombra para baixo e vamos experimentar um novo primer de máscara de pestanas da Too Faced e uma nova máscara de pestanas da Paco Rabanne. O que acontece? Este primer de Too Faced é o Better Than Sex 4Play Instant Lengthening Lifting and Thickening Mascara Primer. O que me explicaram lá no evento é que este primer de máscara de pestanas não é daqueles brancos que normalmente pomos por baixo das máscaras e temos que deixar que eles sequem e fiquem meio transpredes. Este, ao contrário dos brancos que estamos habituados, este é logo preto. Tem uma coisa muito boa que foi que eu fiquei mais curiosa é que para além de obviamente dar aquele efecto mais volumoso às pestanas e se vocês aplicarem uma máscara de pestanas por cima ainda fica mais dramática, este primer ajuda as coisas, pelo menos foi como disseram lá, ajuda todas as máscaras de pestanas a que vocês ponham por cima fiquem de longa duração, ou seja, eu não sei se é à prova de água ou certo porque eu tenho a ideia de me terem dito que ficava à prova de água agora vendo aqui na máscara de pestanas não diz à prova de água, não diz que fica à prova de água, mas diz que faz com que a máscara de pestanas fique a durar mais do que 24 horas portanto à prova de água ou de longa duração, pá, funciona bem para mim. Vem então assim. Isto então é o Better Than Sex 4Play Primer Mascara e o que é que vamos fazer? Como eu tenho uma máscara de pestanas nova também para experimentar, de um lado eu vou pôr o primer e a máscara de pestanas e vamos ver se faz diferença do lado é que eu só vou pôr a máscara de pestanas. A máscara de pestanas que vamos experimentar é da nova marca de make-up da Paco Rabanne, a Paco Rabanne já tem os seus perfumes, são muito conhecidos, mas agora eu tenho uma linha de make-up que é a Rabanne Beauty e então eu tenho aqui uma mini Euphoria Famous Mascara para experimentar que é 5 em 1 preto intenso, volume intenso, definição natural e curvatura e alongamento. Portanto, certo. Não diz que é 94% natural e é uma fórmula vegan. Vamos então experimentar, eu acho que vou para este lado, vou experimentar com o primer e com a máscara e deste lado fica só a máscara e vamos ver. Óbvio que eu tenho eyeliner, portanto não se vai ver assim tão bem quanto deveria. Idealmente eu experimentaria isto sem eyeliner, porque obviamente o eyeliner tapa um bocadinho o nosso tamanho das pestanas, porque está tudo preto, mas vamos experimentar e vamos ver se vemos alguma diferença. Portanto, vou começar com este, deste lado. Então, temos deste lado o primer aplicado. Vou passar já ao outro lado, enquanto o primer seca. Isto estava difícil de abrir. Enquanto o primer seca, vou então à máscara de pestanas da Rabanne Beauty e vou aplicá-la deste lado. A escova faz-me lembrar, sabe o quê? Curiosamente faz-me lembrar a Better Than Sex da Too Fast. Tem aquela escova mais tipo papel natural e ampulheta, que eu normalmente gosto muito, porque dão imenso esse volume. Vamos então aplicar deste lado. Ainda só pus a primeira camada, mas estou com mais intensidade e volume do lado do primer, que é um primer, do que propriamente do lado da máscara de pestanas. A máscara dá, efetivamente, muito alongamento e muita curvatura, mas volume praticamente nem vê-lo. As minhas pestanas estão fininhas, fininhas, fininhas. Isto é para quem gosta daquele efeito, pestanas muito finas, muito separadas, mas longas e compridas. Longas e compridas é a mesma coisa, longas e curvadas. Estão mesmo muito, muito finas, volume praticamente nem vê-lo. Isto não está a dar de todo o que eu esperava. Principalmente porque ela diz que é 5 in 1 volume, mas high volume não tem. Well, that's a disappointment. Ok, do lado em que tem a máscara de pestanas está muito fraquinho. Vou aplicar do outro lado com o primer e vamos ver se a coisa melhora um bocadinho. Acho que mesmo com o eyeliner vocês conseguem perceber que a diferença é abismal de um lado para o outro. O eyeliner está a começar a separar nas pontas, portanto o eyeliner não é grande cena. A máscara de pestanas deste lado, sem o primer. Tipo, que diferença? Até no viewfinder eu consigo perceber a diferença gigantesca que fez o primer. Tenho aqui estas duas um bocado coladas, mas a culpa foi a minha. Não, já estão melhores. Pronto, sem dúvida que o primer faz uma diferença abismal, principalmente nesta máscara de pestanas, que já por si é um bocado fraca. Não gostei da máscara de pestanas e, pá, sinceramente, it's a no for me. Com o primer, tudo bem. O primer parece-me muito bem, quero muito experimentar com outras máscaras de pestanas. Passemos para o rosto. Tenho aqui de Airborne para experimentar o CC Red Correct. Este CC Red Correct de Airborne, não sei ao certo se vou precisar de pôr uma base por cima disto ou não. Ele sai assim verde. Vamos ver o que acontece, porque eu não faço ideia se vou precisar de pôr uma base por cima disto ou se sozinho, tipo, vai aperfeiçoar a pele o suficiente para o que eu preciso. Mas bora lá experimentar. Vou aplicar mesmo com as mãos para ver o que acontece. Ok, isto tem assim cobertura. É tipo CC Cream, cobertura assim ligeirinha. É engraçado, porque ele vai buscar mais ou menos a nossa cor. Claro que isto é uma cor standard. Só vai dar provavelmente para as peles mais clarinhas, nunca vai dar para peles muito escuras. Mas é engraçado, foi buscar uma cor fixe para a minha pele. E ele aperfeiçoa e reduz aqui a vermelhidão. Que eu não tenho muita, mas tenho um carinho. E nota-se aqui nas maçãs de rosto que realmente ele neutraliza esta vermelhidão. E é muito engraçado, porque ele sai tipo esverdeado. Gosto muito a textura. A textura é muito, é muito tipo o Airborne & CC Cream clássico. Muito hidratante, muito luminoso, muito cremosinho. E muito fácil de espalhar. A textura e a cobertura são fininhas e ligeiras. Sem dúvida. A pele está então corrigida. Eu estou com uma cobertura muito ligeira, mas é mais do que suficiente para o que eu preciso. Porque vamos experimentar um corretor novo a seguir. Eu falei lá no meu Yes or No, que já estou farta de ver. Make Up For Ever HD Concealers. Já saíram 50 mil destes. E eu já tive um luz. Por acaso acho que foi o segundo. Já não me lembro. Já o apai uns 3 ou 4. Agora saiu a nova reformulação. A nova reformulação que é o HD Skin Smooth & Blur Undetectable Concealer. E então eu tenho aqui um tamanho mais pequeno, um tamanho deluxe. E tem o tom 1.6 Y. E este é feito na Coreia. Hype. Vamos então experimentar este corretor. E vamos ver a cobertura, a cremosidade. É engraçado porque o aplicador é exatamente igual ao que era há uns anos atrás. É tipo a mesma coisa. É assim meio achatado. E vamos então aplicar aqui nesta zona de baixo dos olhos. E vamos ver o tipo de cobertura que isto tem. E se for preciso aplicamos... Aliás, eu vou já aplicar em vários sítios, na verdade. Porque há aqui alguns sítios que eu vou querer corrigir com este corretor. Agora, claro, se isto tiver imensa cobertura, estou lixada. Tipo, já com uns bué. Mas bora lá. Vamos dar uma chance e experimentar este corretor. Agora, pincel. Este Zawiva 142 Concealer Buffer. Não uso muito este, mas acho que para hoje poderá ser uma boa ideia. E vou então... Isto é como se fosse tipo um cabo aqui para concealer. E vou então com pancadinhas leves aplicar aqui por baixo. Ele parece-me ter uma cobertura bastante ligeira. Conforme vou espalhando, vou percebendo que sim. A cobertura é ligeira. Portanto, não apliquei demais. O que é bom. Muito cremosinho. Ok. Gostei do acabamento. É muito natural. É um daqueles corretores de acabamento natural. Cobertura ligeira média. Mas com um acabamento tipo pele. Muito natural. Vocês praticamente não conseguem ver onde é que eu o apliquei. E eu lá está. Quise aplicar com este pincel mais tipo kabuki. Para não dispersar demasiado o produto. Por acaso gosto. Acho que sim. É mais pó natural. Não será para toda a gente. Agora, vamos experimentar um dos produtos que eu estou mais entusiasmada para experimentar deste vídeo. Que é o Pat McGrath. Que é o Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Que vem neste packaging. Eu não faço ideia de que é que eu vou fazer estas lentejolas. Simplesmente vou pô-las num frasquinho e logo vejo o que é que faço com elas. Basicamente é um pó completamente translucido branco. Que supostamente é para fixar debaixo dos olhos. E faz aquele efeito blur maravilhoso. Como é que eu abro este saco? Vocês perguntam. Também não sei. Mas vou ter que cortar isto. Vou ter que cortar isto. Usas lentejolas num frasquinho e logo vejo o que é que faço com elas. Então, temos o nosso Pat McGrath então. No tom light. Que é o tom translúcido basicamente. Então é assim muito pequirinho. Muito querido. E é uma bolinha. Transparente. Tipo branca. E isto supostamente faz um efeito blur muito bonito debaixo das zonas dos olhos. É para fixar especificamente debaixo das zonas dos olhos. Portanto, eu vou buscar um pincel que dê especificamente para isto. Para fixar debaixo das zonas dos olhos. Já sabem que eu adoro o Setting Powder Brush da Real Techniques. E vou fixar com este. Ok, temos um lado fixo. Que é este. Verso o outro lado que não está fixo. Do We Love It. We Love It. Está muito blur. Muito perfeitinho. Sem estar pesado. Uau. Ok. Este pó é tipo uma maravilha. Muito fininho. Que é o que eu gosto. É que ele é completamente fino. Parece que eu não apliquei nada. E debaixo dos olhos. É exatamente o que se quer. Na verdade dá-me vontade de aplicar este pó. Sabe? É um óleo no rosto inteiro. Mas ele é muito pequeno. E eu acho que eu ia gastar num instante. Se utilizasse no rosto inteiro. Portanto. Já apliquei aqui debaixo dos olhos. Está perfeito. Está maravilhoso. Está incrível. Praticamente não tem fallout. Vou fixar o resto do rosto inteiro com um pó aleatório. E vamos então. Ah, não vamos nada. Não vamos nada. Porque temos um produto em creme para experimentar. Temos o Flora Tint da Benefit. Que é o Lip and Cheek Stain. Que é rosado. O Flora Tint é mais rosado. O mais conhecido é o Bene Tint. Se está a vir em barulho. A Gina está a comer. Mas eu queria muito experimentar o Flora Tint. Porque tem assim um tom mais tipo rosadinho. E então bora lá. Isto é daqueles blushes tipo em pincel. Líquidos, líquidos, líquidos. E intensos. Dá para utilizar tanto nos lábios como nas maçãs do rosto. Eu vou aplicar nas maçãs do rosto. Temos aqui mil produtos de lábios para experimentar. Mas estou muito curiosa porque... Eu gosto muito do Bene Tint. Gosto muito da fórmula do Bene Tint. Mas às vezes acho demasiado vermelho. E este aqui como é tipo mais rosadinho. É mais a minha vibe. Eu gosto de aplicar produtos em creme. Ou com esponja ou com os dedos. E estou a gostar muito da aplicação deste com os dedos. O Flora Tint. Não se esqueçam. O Bene Tint, o Flora Tint. Todos estes desta família. Fazem um tinte na pele. Ou seja, tingem a pele. Que é a cena boa. Porque depois duram o dia inteiro. Muito natural. Claro, eu tenho aqui um resto de borbulha. E ele foi logo cravar o resto da minha borbulha. Mas bem, no problem. Agora vou pôr. Como não tenho tipo produtos novos para aplicar de rosto. Vou aplicar um bronzer. Um bocadinho de blush em pó também por cima deste. E vou pôr o iluminador aqui. Da minha Glam Star Palette da Natasha Denona. Vai ser este o iluminador. E por fim passamos para os lábios. Ok, vamos terminar os olhos. Vou fazer a mesma sequência de cores em baixo. Vou buscar as cores da arcada com o mesmo pincel que utilizo na arcada. E vou pôr aqui nesta zona. Dos dois lados. Este é exatamente o mesmo pincel que eu utilizei na arcada. E agora vou buscar o pincel que usei na pálpebra toda. Vou tentar aqui unir na ponta. A parte de baixo com a parte de cima. Gosto sempre de fazer isto. Principalmente nos meus olhos. E agora com o pincel. Este aqui é o língua de gato que utilizo. Eu vou buscar a sombra mais escura. O castanho mais escuro. E vou pôr junto. Para criar as cores de pertenas. Mas só no canto interno. Aqui eu só quero. Desde o canto interno até tipo meio do olho. Mais do que isto não. E por fim com o meu dedo nindinho. Que vai muito bem aqui a esta zona. Vou buscar o tom. Aquele douradinho. E vou pôr aqui em baixo também. Este dourado é tipo intenso. É tão bonito. Tão, tão bonito. Por fim temos lábios. E eu tenho aqui imensos produtos que eu quero experimentar convosco nos lábios. Eu quero terminar com algo bem juicy. Bem brilhante. E bem glossy. Portanto vamos acabar com estes da Tarte. Estes Mary Maracuja. Estes Maracuja Maracuja. Bem, whatever. Estou farta de ouvir em Maracuja. Mas é Maracuja. Estes são os All-in-One Balm Volumizing Lip Duos. Tem de um lado o Plump. E do outro o Juicy Lip. Tem acabamento glossy. E temos então duas cores. Temos a cor Honey Suckle. No Plump. O Plump faz aquele efeito mesmo Plump. Preenche dour de lábios. E do outro no Juicy Lip. Que é o mais glossy. Temos o tom Hibiscus. Vamos acabar com estes. Mas primeiro vamos experimentar estes NYX Smooth Whip Matte Lip Creams. Eu já andava para experimentar estes novos matte liquid lipsticks da NYX à boi da tempo. Portanto vou experimentar estas três cores convosco. Esta cor não é para mim ou não? Acho que podemos todos concordar que esta cor não é para mim. Eu vou aplicar só para propósitos deste vídeo. A textura é muito estilo Soft Matte Lip Creams da NYX. Mas com mais pigmento. Mais cremosos também. Mais estilo mousse. Esta cor, no entanto, não é a minha vibe. A cor é péssima em mim. Péssima, péssima, péssima. Este primeiro. Este Cheeks. É tipo mega não. Bora lá então passar ao vermelho. Ok, este vermelho é muito bonito. É tipo Fire Red. Icing on top. Um dos vermelhos mais bonitos de todo o sempre. Isto é tipo vibrante, intenso. Tem um queda laranjado. Mas é lindo, lindo, lindo. Muito cremosinho. Muito estilo mousse. Mas com imenso pigmento. Adoro a fórmula. E adoro este vermelho. Vamos passar então ao último. Que é a cor Teddy Fluff. Hum. O cheiro deste Teddy Fluff. Não sei porque é diferente dos outros. É muito bom. Adoro a cor. E adoro este tiste de castanho. Portanto, é óbvio que este é o meu favorito. Ainda nem o apliquei como deve ser. E já percebi que é o meu favorito. O vermelho também é lindo. Mas este castanho é tipo amazing para mim. Para tipo everyday. É mesmo aquele tipo de cor que eu amo. Pá, é o meu favorito. Este cheiro é tipo a café. Ou é tiramisú. É algo assim. É tipo um café meio dessicado. Laté. Não sei. Cheira muito bem este aqui. Ok. Os meus lábios já estão um bocado tingidos à volta. Mas, yeah. Este Teddy Fluff é tipo the best one. É mesmo aqueles castanhos 90s que eu amo profundamente. E tem assim um acabamento muito avulado, muito bonito. E sinceramente é o que fica melhor com este look. Por mim deixava já isto assim. Mas, eu quero sem dúvida terminar com um dos Tarte. Acho que vou aqui para este Juicy Plump no tom Honeysuckle. E vou utilizar um destes lápis novos da Makeup Factory. Estes lápis são, meu Deus, cremosíssimos, cremosíssimos. Tem aqui o tom 70 Dusty Coral e o tom 13 Bloody Mary. E devo-vos dizer, eu não sei qual dos dois é que é melhor. Reparem nestes lápis. Primeiro, isto faz lembrar alguma coisa. Isto também faz lembrar um bocado os lápis da Beauty. Mas, depois, a cremosidade é absurda. Tipo, este é o tom Dusty Rose, acho que foi eu. Vou-vos mostrar. São tão cremosos, tão, tão, tão macios. Amazing. É mesmo o género de lápis de lábios que eu adoro. E depois este mais clarinho, que é assim, esta cor. Que é o tom número 70. Amo estes dois. Só para vos explicar porque é que estes lip liners são tão fixos. Reparem. Isto eu apliquei para aí há dois minutos. Toalhita desmaquilhante da Bioderma. Oi, são. Tipo, é bué difícil de tirar. Estes lápis de lábios têm uma duração absurda. Estou aqui, tipo, a esfregar, a esfregar. Estão difíceis de misturar. E estas toalhitas da Bioderma são ótimas. Retiram maculagem à prova de água e tudo. Portanto, só para vocês verem o quanto isto dura depois nos lábios. Vou aplicar, então, o mais clarinho. O tom 70. E depois põe-nos o Juicy Lip Lamp. E ficam, então, os lábios terminados. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, correu tudo muito, muito bem. Devo dizer que os meus favoritos, sem dúvida, que são o pó. O pó de blurring effect de baixo dos teus olhos. É maravilhoso. Estou mesmo com esta zona aqui super macia. Adoro como está a pele aqui debaixo. Na verdade, adoro a pele toda, no geral. Este Herborean CC Red Correct. Gostei imenso. Se querem algo ligeiro para o dia-a-dia, é ótimo. Se tiverem assim mais rosáceo ou vermelhidão, é ótimo para neutralizar tudo o que é vermelhidão. Gostei muito do corretor, embora acho que é mais para o efeito natural. Gostei muito do primer de máscara de pestanas. No entanto, a máscara de pestanas da Paco Rabanne. A máscara de pestanas da Paco Rabanne e o eyeliner da Rain Beauty deixaram-me um bocadinho a desejar. Eu sei que são um bocadinho esquisitinhas, tanto com máscaras pestanas como com eyeliners. Mas estes não me surpreenderam imenso. Principalmente sendo em conta que são marcas um bocadinho mais para o caras. A paleta da Natasha Dona, vocês já sabem que eu adoro. Está nos meus favoritos. O Flora Tint é maravilhoso. E os melhores produtos deste vídeo são tipo lápis de lábios. Estes lápis de lábios são maravilhosos. E estes Juicy Maracujá da Tarte são ótimos. Eu acabei por não ir para o Lip Plump. Porque o Honey Suckle, afinal, é um tom assim mais pós-escuro. Eu achei que era mais claro, não sei porquê. Então acabei por ir para o Juicy Lip, que é este aqui, que é no tom. E bicho, que é mais rosadinho e deixa assim o lábio super glossy, super hidratado, super juicy and moist. Amo profundamente. E dos Smooth Whip, sem dúvida que o Teddy Fluff é o meu favorito, mas o vermelho também é maravilhoso. Foi tudo super bem. Super boas as primeiras impressões. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se tem algum produto que querem muito que eu teste aqui no canal. Digam-me que eu estou sempre pronta para experimentar coisas novas. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.